Hoje eu vou te ensinar como coçar seus olhos. Ai meu Deus, eu acho que essa mulher enlouqueceu. Como assim coçar os olhos? Você vive falando que não pode coçar? Realmente, você não pode coçar apertando o globo ocular. Você não pode fazer esse movimento. A nossa mão tem muita força. Você não pode fazer esse movimento aqui apertando o olho, com o dedo, com o dedo. Essa pressão faz mal. Pode causar o ceratocone. Mas, se você estiver sentindo muita coceira, um jeito que alivia e que não faz mal, é você coçar o cantinho do olho. Aqui em cima da carúncula, que a gente tem uma bolinha, você pode apertar aqui, comprimindo sobre o osso da órbita. Aqui do ladinho, aqui do ladinho. Desse jeito não faz mal a ninguém. Você conhece alguém que coça os olhos? Manda agora esse vídeo para ele.